Uma falta, um livro é um momento especial e é um momento de concentração. Acho que o mais importante em quase tudo é a concentração. Acho que a concentração é muito importante para o êxito. Nas faltas eu tento me concentrar ao máximo. Por vezes é complicado devido ao estádio, devido ao momento, devido às ações que estão a decorrer. Mas o que eu tento fazer é tentar me concentrar ao máximo, bater na bola bem e tentar fazer o golo.